Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma Nem a repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamo lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo E nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quicar Amo quando me pede tapar e gritar Danadinha Hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favelas todas conhecem o nome Prendi minha gima feito alcapone Rico demais, ilusões materiais não me consome De marola, gastando grana, usando droga Eu vivo a vida com a minha novinha Minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata Só quer me ver de madrugada De madrugada Hoje quer ficar pelada Fica pelada Na sua bunda é vai gostar Vai gostar Alemão ouve a Glock rajada Gucci, Nike Nós tá vivendo a Gucci, vibe Acelerando a nova nave Nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Gucci, Nike Tô vivendo a melhor fase Quando ela estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Até de manhã Senta até de manhã Senta até de manhã Senta até de manhã Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma nem uma repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamo lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quicar Amo quando me pede tapar e gritar Danadinha, hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favela toda conhece o nome Prendi minha gima feito Al Capone Rico demais, ilusões materiais não me consome De marola, gastando grana Usando droga Eu vivo a vida com a minha novinha Minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Fica pelada na sua boca